Oi pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha caseira, top Pra quando o seu cabelo estiver feio, sem vida, opaco, sem brilho Igual como o meu tá hoje, sabe? Meu cabelo tá muito feio E eu tô precisando fazer um tratamento power nele pra ele ficar bonitão de novo Então, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje De uma receitinha bem maneira pra você trazer a vida de novo pro seu cabelo Vale ressaltar que eu já comecei os tratamentos fazendo uma umectação do meu cabelo Meu cabelo aqui tá com óleo, por isso que ele tá um pouco mais pretinho e mais brilhoso Então eu já passei um óleo de coco aqui Pra vocês que não sabem, a umectação, passar óleo no seu cabelo É uma etapa muito importante Porque a oleosidade natural do seu couro cabeloso não chega até a ponta do seu fio Porque como o nosso cabelo crespo e cacheado tem muita voltinha ou muito zigue-zague Com isso tudo, como o nosso cabelo não é liso A oleosidade não percorre o fio todo, sabe? Por isso que o nosso cabelo crespo e cacheado tem a tendência de ser mais ressecado Se você não sabe dessa dica aí, já anota Já quero pedir pra vocês deixarem um like Porque o like é muito importante E se inscreve aí no canal se você não for inscrito, já é? Então vamos partir que eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa hidratação caseira Galera, sem mistério Eu levei ao fogo uma colher de maisena e meio copo de água Mexi, 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 engrossou e ficou nessa consistência Aí vim com o meu creme de hidratação preferido Mentira, não, meu preferido não Mas eu gosto bastante dele Você pode usar qual que você tiver na sua casa Botei duas colheres de sopa e uma colher de sopa de óleo de coco Aí eu misturei tudo E é isso, basicamente Puta que pariu Olha só, lavei meu cabelo aqui E tô com minha misturinha aqui, ó Deu bastante Agora vou tirar aqui minha toalha Cabelinho lavado, ó como tá E vou aplicar minha hidratação Eu não vou separar meu cabelo Porque hoje eu tô sem paciência Só vou passar na mão e vou aplicando Vou ser bem generoso Vou pesar na mão Porque eu quero que peguem todos os fios, sabe? Ó, acabei de aplicar no meu cabelo todo Já vi que o cabelo dá uma sentada, né? E dá uma definição bem legal, ó como tá Já tá bem definido Aproveitei pra dar uma desembaraçada também Ele tá aqui bonitão E agora eu vou botar minha sacolinha Vou ficar 40 minutos com a sacolinha Daí eu vou lavar, condicionar, finalizar E já vou voltar com o resultado final Da hidratação pra vocês E o resultado vai ficar da hora Já tô vendo Galera, olha só que a gente tá de volta com o resultado final Olhem esse cabelo Mano, maravilhoso, né? Ó, eu já quero falar que essa hidratação é boca de confusão Porque olhem esse resultado desse cabelinho crespo, meus amigos Vocês não estavam preparados pra esse resultado Porque tá muito bonito Tá macio Tá brilhoso Tá definido Mano, tudo em um Tudo em um Tudo em um Eu falei que ia ser muito bom o resultado Então aqui, ó Na cara de vocês Esse resultado power Eu tô rindo Porque eu tô até emocionado com o resultado que deu Na moral Ainda bem que eu mostrei um antes no início do vídeo, né? Pra vocês verem agora O depois O resultado dessa hidratação maravilhosa Meu cabelo tá aqui, ó Super bonito Mano, olha a definição disso Cara, não tem nem comparação do início desse vídeo com esse final agora E pra finalizar Eu usei esse ativador de cachos aqui da Salon Line Inclusive tem resenha dele aqui no canal Eu finalizei com ele Caso vocês queiram saber, né? Com qual creme eu finalizei E sim, eu finalizei com ele Gosto bastante E ele junto com a hidratação, né? Se não fosse a hidratação, estaria ferrado Deu esse resultado bem maravilhoso no meu cabelo Faz tempo que eu não trazia um vídeo de hidratação aqui Eu posto mais vídeos de hidratação lá no Instagram Então, se você não me segue no Instagram Me siga É arroba Vanderlau Nascimento Lá eu posto muitos, muitos vídeos de hidratação E é isso, galera Esse vídeo foi mais rapidinho mesmo Se inscreva aí no canal se você não for inscrito Deixa seu like se você gostou do resultado Porque eu curti demais Olha, meu cabelo tá super levinho Super soltinho e definido Cata essa definição Tá top demais, né? Eu curti muito E é isso Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho